Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosinaca Arte em Reciclar para mais uma Arte do Dia. E hoje, para a nossa arte, nós vamos precisar de uma lata mais altinha, uma lata de talco, essa aqui é de talco, nós vamos precisar de massa acrílica, nós vamos precisar de primer, nós vamos precisar de uma tinta acrílica branco antigo, de uma tinta acrílica marrom terra, nós vamos precisar de cola branca, nós vamos precisar de uma buchinha, nós vamos precisar de uma bonequinha de espuma, espátulas, nós vamos precisar de um pincel, um pincel de buchinha e folhas de papel. Pode ser jornal, com letreiros, bem, olha essa, estou aqui perto para vocês. Essa é a base que nós vamos começar a nossa arte. E antes de começar a nossa arte, ó, gente, não se esqueçam, deixem o seu joinha, comente aí o que vocês estão achando da minha arte, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos que também gostam de arte para o crescimento do nosso canal aí, para que eu venha com mais arte para vocês. Então, vamos lá para a arte do dia? Vamos começar a nossa arte passando o primer. A gente vai vir com o pincel, vamos passar o primer, depois com o pincel de buchinha nós vamos alisando o nosso primer. Por que que eu passo o pincel de buchinha? Porque geralmente quando a gente passa com o pincel, fica grosso. Então, a gente vem alisando para tirar, para ficar sempre só o necessário, olha, como que fica. Depois deixa secar. Bom, vamos começar. Nessa lata, nós vamos abrir essa tampa aqui, ó, com o abridor. Nós vamos fazer essa abertura aqui, ó. Retiramos, ó, vendo? Agora, nós vamos dar um acabamento aqui, para não machucar. A gente vem com um alicate e nós vamos apertando aqui, ó. Com cuidado para não danificar a nossa tampa, porque nós vamos ainda usá-la. Então, só para dar o acabamento, para não machucar. Terminamos, ó. Tá vendo? Ela ficou virada aqui para dentro, ó. Você pode passar a mão que não vai machucar. A gente vai vir aqui e volta na nossa lata. Essa daqui, nós não vamos usar a nossa tampa, tá? Então, a tampa a gente vai descartar, nós vamos usar só a parte de baixo. Vamos começar passando a nossa massa acrílica nas duas latas. Então, com uma espátula, nós vamos pegar a massa e vamos passar aqui em toda a nossa lata. Olha, foi passado nessa parte toda da lata. Agora, eu vou vir com essa buchinha, ó. Eu tinha falado para vocês o que eu vou fazer, ó. Agora, nós vamos passar nessa outra lata, ó. Da mesma forma, nós fizemos na outra. Secou, olha como que ficou as nossas duas pés. Nós vamos passar o nosso branco antigo. Nós vamos usar uma bonequinha de espuma. Aqui, ó, vamos passar bem generoso. E nós vamos passar em toda a nossa lata, nas duas. Terminamos. Olha como que ficou. Vamos usar agora o nosso marrom terra. Caso vocês não tiverem o marrom terra, pode ser a cor vinho. Dá super certo também. Nós vamos precisar da bonequinha. Eu já coloquei um pouquinho aqui. E a gente vai vir fazendo uns detalhes. Ó, nós vamos vir... Tá vendo? Ó. Ó, o meu fundo também foi feito da mesma forma que foi feito aqui. Foi feito toda, né? Massa, tinta, tudo certinho. Temos que fazer os acabamentos, tudo certinho, né? Ó. Olha como que ficou com os detalhes. Agora nós vamos usar os nossos pedaços de jornal, né? Esse aqui eu comprei, esse não era um livro, tá? Já comprei desse jeito aqui, pra usar como decoração. Olha, tá vendo? Vamos usar o papel, com várias etiquetas. Vamos recortar, pra gente fazer a nossa decoração ali. Eu já tenho um, já meio que cortado aqui. Então, eu vou usar esse daqui. Vou guardar esse e vou usar esse aqui. Vou usar aqui, ó. Tá vendo? Aonde eu vou colocar? Não vamos desperdiçar, né? O que sobrou. A gente guarda pra uma próxima arte. Tá vendo, gente? Tô rasgando, ó. Por que rasgar, gente? Pelo estilo da nossa decoração aqui, que você percebe que é um estilo mais, né? Como se fosse enferrujado. Então, a decoração também vem no mesmo estilo. Escolher um desses aqui, pra gente colocar aqui na nossa lata agora. Aqui, olha, papel mesmo, tá vendo, ó? Nós vamos usar cola branca pra fazer a colagem. Passamos a cola, vamos centralizar aqui a parte onde a gente deseja. E vamos fazer a nossa colagem, ó. Agora, nós vamos vir aqui nessa outra e vamos também fazer a nossa colagem aqui, ó. E nós vamos fazer agora. Vamos vir com a nossa buchinha, né, com a nossa tinta marrom terra ou vinho. E a gente vem agora aqui, ó, dando umas... Tá vendo, ó? O nosso papel. Na nossa decoração aqui, ó. A gente vem... Tô conseguindo ver. E na nossa outra, vamos fazer igual, ó. Vamos dar umas batidinhas levinhas. Bem de leve, ó. Só pra... Pode até dentro, tá vendo, ó? Do nosso papel aqui, pra dar como se tivesse, né? Olha como que ficou. Olha, meus amigos, como que ficou a nossa arte final aí, das nossas decorações, das nossas latinhas. Ó, de uma maneira bem simples, bem econômica, bem facinho, né? É bem baratinho, olha como que ficou lindo. Basta apenas a gente ter um pouquinho aí de capricho, né? Um pouquinho de criatividade. Olha o que dá pra gente fazer pro nosso jardim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos que também gostam de arte. E vão aí pra uma próxima arte, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e bye-bye.